Mequiê, Mequiê família, daqui Fora, o Predador de Notícias, a perição, o Predador de notícias. Põe uma primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha com todo mundo. Porque isso também é notícia, mano Você não sabia Então, isso é notícia Não brinques Não brinques Ok? Então família, ainda estamos na campanha Quanto mais você curtir, mais chance que aprendemos a família dos reis do orçamento teremos Então curta bastante Para nós prendermos a família dos reis do orçamento E essa cúpula dele E esses bajuladores, ok? Então curta bastante E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo Rafael Marques diz que combate à corrupção não é sério Caso que fosse, Isabel dos Santos já estaria presa Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV e a TV Que chega até você e a TV Que não bajula você Nos últimos meses assistimos à detenção e condenação de um ex-ministro A detenção de altos funcionários da administração pública E há alguns processos em curso E há alguns processos em curso sobre peculato, corrupção e branqueamento de capitais Pergunto-lhe, esta é a visão atual, este estado de situação que cria e que idealizava Desde que começou a fazer o seu trabalho de investigação enquanto um ativista social e um jornalista que olha para o combate à corrupção e os direitos humanos Eu idealizo uma sociedade justa, inclusiva E uma sociedade justa assenta no funcionamento imparcial e eficaz da justiça E este processo de corrupção tem colocado grande ênfase no funcionamento do sistema judicial Quer com as condenações, quer com a forma como os casos estão a ser tratados ao nível do Ministério Público E temos debatido sobre isso O fundamental aqui é que a sociedade tenha uma oportunidade ímpar Para envolver-se no processo de construção de um sistema judicial mais forte, eficaz e imparcial Que deve ser um dos principais pilares da justiça em Angola Era esta a resposta que estava à espera da justiça angolana? Tem muitos problemas E vemos, por exemplo, no caso do ex-ministro Augusto Tomás Vários juízes do Tribunal Supremo denunciaram nem sequer ter tido tempo de consultar o processo Para que pudessem tomar uma decisão imparcial E são esses atropelos que nos levam a refletir cada vez mais sobre o atual sistema de justiça Porquê? Porque os operadores da justiça são os mesmos do regime que institucionalizou a corrupção Então é necessário que de facto façamos uma reflexão Se as pessoas mudaram de consciência ou não Se alteraram as suas práticas ou não E é uma discussão que temos tido diariamente Sempre que nos confrontamos com uma nova condenação, com uma nova acusação Para que o diálogo seja permanente e os cidadãos possam efetivamente contribuir Para que a justiça reflita a legislação em vigor Para que reflita essa vontade de termos um sistema independente, verdadeiramente independente Mas sobretudo com juízes Que julguem apenas os factos e não sejam justiceiros E que façam o seu trabalho com isenção Portanto temos um espaço de liberdade Que a sociedade deve aproveitar Para trazer essas questões todas à mesa E discutirmos de modo a encontrarmos o melhor caminho Em caso, em relação ao ex-ministro dos transportes Augusto Tomás Que estive envolvido no caso CNC O senhor, ou pelo menos o seu site Macangola Publicou um artigo em que destacava o facto de que Haver algum receio de que este combate à corrupção Defendido pelo presidente João Lourenço Pudesse transformar-se num fracasso Quando existiram erros na condução deste processo E pode ler-se neste artigo Que houve uma imposição administrativa E que o acórdão nem sequer existe Enquanto arresto jurídico Pergunto-lhe, a justiça angolana está preparada Para lidar com casos dessa natureza? A justiça angolana não está preparada E está a ser inundada com imensos casos E é necessário, e é um aprendizado Porque é o único sistema judicial que temos Não temos outros, não temos outros juízes Deve iniciar um processo Devemos passar por um processo de reforma judicial Que no espaço de poucos anos Nos garanta a existência de mais juízes novos Com uma outra visão sobre o sistema judicial Mas por ora, o fundamental É compreender e a sociedade compreender Que o governo luta contra a corrupção É seu dever e deve fazê-lo Os juízes julgam os factos Esse que estamos a defender E mais, para quê? Porque todos nós estamos sujeitos A cometer E a ir parar as barras do tribunal E então todos nós queremos Ser julgados com imparcialidade Isso é que é fundamental E só será possível Se nós continuarmos a pressionar A discutir Como estão a fazer agora Os advogados, os juristas E a sociedade de um modo geral Discutirmos então as sentenças Discutirmos a informação Que temos disponível Acha que nós temos Uma justiça angolana mais independente? A ideia é essa E eu acredito Mas temos ou não? A questão não é Se temos mais independente ou não E deixa-me explicar porquê Primeiro, porque No tempo de José Eduardo Santos Nós tínhamos a institucionalização Da corrupção E os juízes Conformavam-se Com a institucionalização Da corrupção E no espaço de dois anos Nós temos o contrário O presidente João Lourenço A institucionalizar o combate Contra a corrupção Com os mesmos juízes Mas o senhor disse há instantes Que o que mudou É o poder político O poder judicial mantém-se Mantém-se Daí que seja necessário Como é que se pode ter Uma justiça mais independente Quando não há alteração No sistema judicial E anteriormente Levantava-se muito a ideia De que o poder político Estava bastante alinhado Com o poder judicial Ou seja, o poder político Decide e o poder judicial Executa Correto É possível Com a mudança de consciência De grande parte dos juízes Que têm essa tarefa Extraordinária De julgar a corrupção De acabar com a impunidade Em Angola E isso é fundamental Porquê? Como tenho estado a dizer Muitas vezes A corrupção mata Porque priva-nos Dos recursos essenciais Para educar a sociedade Para garantir A saúde Dos cidadãos E o bem-estar Dos cidadãos Mas aqui A independência É uma conquista E os juízes Por exemplo Os votos vencidos São uma prova De que alguns Desses juízes Começam a pensar Por si próprios E começam a agir De acordo Com a sua consciência Já não há uniformidade Na tomada De decisões Isso é importante E é um processo Longo Não será Da noite para o dia Que nós teremos Um sistema judicial Verdadeiramente independente Mas o que é um facto É que o presidente Não está interferido Nesses casos O poder político Como tal Por orientação superior Não está a dizer O juízo Que devem fazer É esta visão Que pelo menos tem Isso já é um passo Muito importante Que não haja Essa interferência Nas decisões judiciais Para si Augusto Tomás Teve um julgamento justo? Não teve Não teve Pelos factos Que nós estamos Aqui a dizer O fundamental Agora É que haja Uma revisão Do seu processo Para que não Continuemos Então Com a ideia De que a justiça Está a ser seletiva Por outro lado No caso Do CNC Há elementos Importantes Que não foram Verdadeiramente Abordados Também Em sede Tribunal Como fica Como fica o fato De empresas Para que não Para que não hajam Terra Diga Para que o sistema judicial Para que o sistema judicial Possa Com as devidas correções Ser verdadeiramente independente E eficaz Coloco-lhe essa questão Porque olhando para o facto De o poder judicial Estar sempre alinhado Com o poder político E que num passado muito recente Na governação anterior Apesar de existirem denúncias Nunca se terem aberto Processos de investigação E o que claramente deixa evidente De que havia um alinhamento Entre o poder político E o poder judicial Ou seja O poder judicial Fazia aquilo que era orientado Pelo presidente E neste momento Como acabou de dizer O presidente João Lourenço Está a fazer um combate A corrupção Podemos dizer Que continua a existir Este alinhamento Entre o poder judicial E o poder político Na medida em que o presidente Orientou que se combate A corrupção E daí a abertura Destes processos De investigação E condenações É papel do presidente Estancar a corrupção É seu dever É sua responsabilidade Política e moral E está a fazê-lo Com muito custo Porque está a afrontar Os seus próprios Camaradas Dentro do MPLA Cabe à justiça Cabe aos juízes Uma vez Que os factos Sejam apresentados Pelo Ministério Público Decidir Sobre estes mesmos factos Então Aqui é uma separação É uma separação Clara de poderes Quem combate A corrupção É o governo Os juízes julgam Isso deve ser muito claro E eu penso Que a nível Do próprio Executivo Começa a haver Essa distinção Para não Interferir Na decisão Dos juízes Outra questão Fundamental Também Quando olhamos Para a questão Da corrupção Muitas vezes Por exemplo Dizem Não, mas também Tem de se criticar O O presidente Não é uma questão De criticar só E também Não é uma questão De dizer Olha O que aconteceu No passado É passado Porque nós temos Vários casos Contratos Assinados Antes de 2017 Ou antes No período Dos Eduardo dos Santos Que continuam A ser implementados E são altamente Lesivos Para o Estado Um caso Recente Por exemplo De um contrato Que provém Deste período É o que foi Denunciado Do caso Da empresa A energia Cidadão português Ricardo Machado E finalmente Depois de algumas Denúncias A Procuradoria Geral da República Arrastou os bens Que o mesmo cidadão Tentou vender Duas vezes ao governo Agora A questão aqui E que muitos cidadãos Por exemplo Não compreendem É que os contratos Foram feitos De tal forma Que nem o próprio Ministério Tinha direito A saber O que é que Este intermediário Português Tinha assinado Com a General Elétrica E essas foram Orientações Provindas do Palácio Presidencial Então quer dizer Criaram-se aqui Uma série de esquemas Tão absurdos Para a pilhagem Do país Que continuam E alguns cidadãos Acham-se Tanto angolanos Como estrangeiros Que o período De saca Ainda não acabou É uma questão Apenas de Mudarem De fato E continuarem Com as mesmas práticas E é isso Que temos estado A revelar E a facilitar A discussão pública Para que a sociedade Entenda Não estamos aqui A falar de uma Rotura com o passado Estamos a falar De casos Que continuam A lesar o Estado Apesar de terem sido Assinados A dois, três, quatro Ou cinco anos O senhor acha que Esta maior pressão Que existe Da opinião pública E dos média Levou a uma mudança Da atuação Dos nossos tribunais Do nosso sistema judicial Há um espaço maior De liberdade As pessoas falam mais O facto De, por exemplo A Procuradoria-Geral Da República Já não processar-me Por denunciar Atos de corrupção É uma prova De que está Hoje Mais interessada E tem havido Vários casos Em que Denúncias Feitas por mim Já são Já servem de matéria Para investigação Por parte do próprio Ministério Público Sinto-se mais a vontade A fazer o seu trabalho Agora? Sinto-se mais a vontade O que devo fazer Como responsabilidade Individual É potenciar esse trabalho Para contribuir De uma forma Mais efetiva Para o bem Da sociedade angolana E é isso Que eu encorajo Os meus concidadãos Porque Nós temos Aquela ideia De que Quem tem de mudar O país Quem tem de fazer Tudo É o presidente E eu repito Sempre isso Devemos aproveitar Este espaço Que temos Para nos engajarmos Todos Enquanto cidadãos Enquanto soberanos Deste país Para Pressionarmos Para as mudanças Que Desejamos Para este país E para todos nós Acha que Há casos de corrupção Do passado Que não foram Investigados Por interferência Do poder político No passado Arquivava-se Quase tudo Excepto Aquelas decisões Que por uma Ou por outra razão Se decidisse Que alguém Estava mais No poder E era preciso Afastá-lo Por via De um caso De corrupção Mas de uma maneira Geral Todos esses casos Eram engavetados As denúncias Foram inúmeras Temos conhecimento De como o país Estava a ser saqueado E pouco ou nada Se fez em termos De justiça Daí também Por exemplo Hoje quando as pessoas Dizem que a justiça É seletiva E é uma queixa Que muitos cidadãos Fazem Porque são uns E não outros Nós esquecemos Que eram muito poucos Neste país Que tinham direito A levar tudo E destes muito poucos Estamos a falar Da família Dos Eduardo Santos E mais uns poucos Generais E uns ministros E uns sabichões Que estavam ali À volta Mas estes processos Que não eram Investigados E eram engavetados O procedimento Era este Porque havia Alguma orientação Ou porque de facto Na altura Não se tinham Mecanismos adequados Para se lidar Com os casos De corrupção Porque havia Institucionalização Da corrupção Neste momento Vou-lhe dar um exemplo Eu estou a investigar Um caso E envolve O saco De centenas De milhões de dólares Por uma empresa Sem qualquer historial Quem autorizou Que esta empresa Fizesse contratos Multimilionários De bilhões de dólares Com o Estado Angolano Foi José Eduardo Santos Uma empresa Sem historial Nenhum E criaram Sem tal Mecanismos Para proteger Esta empresa De modo a que Pudesse saquear A vontade E são essas Práticas Que têm De vir À superfície Para quê? Para A determinado Momento Se compreenda Que era o nível Do MPLA Que continua No poder Que era o nível Da sociedade Que temos De gerir Este país De maneira Diferente Para que todos Sejam beneficiários Das riquezas De Angola Na sua atividade Enquanto jornalista De investigação Rafael Marcos Alguma vez Em algum momento Lhe passou pela cabeça De ver o filho Estava ele Um retorno Nada positivo Que tenha feito Com fundo soberano Exceto O enriquecimento Sobretudo Do seu amigo Jean-Claude Bastos Em relação a Isabel dos Santos Há muitos investimentos Que foram feitos E por exemplo E por exemplo Aqui um Ontem Ontem ainda estive A ver uns documentos A participação De Isabel dos Santos Na Galp Em Portugal Através Da sua participação Foi paga Pela Sona Angola Ela não Retribuiu Não pagou A Sona Angola Aquelas ações São do Estado E então A pergunta E aqui Podemos discutir A falta De dinâmica A falta De celeridade Do próprio governo Do presidente João Lourenço Porque é que ainda Não iniciou Um processo De arresto Destas ações Aí entramos Para a questão Rafael Marques Da falta De medidas Adequadas Da própria PGR Para lidar Com os casos De corrupção Neste momento Correto Está inundada Com casos E é necessário Que haja Uma reflexão Sobre O ideal Seria a própria PGR Criar Ou ao nível Do aparelho De estado Uma instituição Que seja Dedicada Apenas A este trabalho Exclusivamente dedicada E com Pessoal Que não tenha Vícios Pessoal dedicado Pessoal dinâmico Pessoal competente Sem vícios Para que o estado Possa de uma forma Mais eficaz E celer Recuperar aquilo Que é do estado Angolano Rafael Marques Durante Estes últimos 20 anos É um jornalista Que esteve sempre A dividir opiniões Por um lado Muito acarinhado Pelos profissionais Da área Por fazer um trabalho De investigação E por outro Digamos que Detestado pelos políticos Porque destapava Várias situações Temos aqui O registro De três processos Judiciais Contra si Chegou A ser detido Em 1999 Porque acusou O presidente Eduardo Santos De ditador Num artigo O batom Da ditadura O que é que Terá motivado Naquela altura A elaboração Do artigo Na verdade O artigo Foi uma resposta Ao ex-ministro Da comunicação social João Melo O batom Da ditadura E tudo começou Porque Eu e mais uns amigos Decidimos fazer Um manifesto Pela paz E o João Melo Foi denunciar Esse manifesto Como uma heresia Na LAC Na altura E na troca De textos No semanário Agora Eu respondi-lhe Com o batom Da ditadura E explicava Como José Eduardo Santos Era um ditador E corrupto E hoje As provas São evidentes De que não estava errado Mas isto já passou Mas a sua prisão Foi dos momentos Mais difíceis Do seu percurso Enquanto jornalista Ou não? Não, não foi Dos mais difíceis Foi Encarou com normalidade O que viveu Eu tive sete armas Apontadas Eu tive um investigador Na altura Era de Nica A pressionar Uma pistola Na Na Tempra Na cabeça E então Não foi um momento Agradável Mas foi uma Experiência Que me fez Mais homem E aliás Foi na cadeia Que eu descobri E passei a ser chamado De ativista Dos direitos humanos Porque Dediquei o meu tempo A fazer um levantamento Sobre aqueles Indivíduos Que estavam Detidos De forma injusta Eu vi Indivíduos A morrer na cadeia A jogar cartas Ao lado de corpos E Vi coisas terríveis E então Aprendi com isso E em vez de ficar A lamentar A minha desgraça Usei o meu tempo Para defender Aqueles que não tinham Qualquer possibilidade Então família O vídeo de hoje Foi mais isso Se você curtiu Então se inscreva Já no canal Ativa o sino Aqui ó Ativa o sino Se inscreva no canal E compartilha com todo mundo Porque isso aqui também Não tinha Se você não sabia Que ela sabia Até de mim Então É notícia Ok Então É do Mugeto É do M Até ao próximo vídeo NSTV A TV Que chega a ter você A TV Que não Ajuda A morte É do Mugeto É do Mugeto É do Mugeto É do Mugeto